E aí, tudo na paz com você? Espero que esteja tudo bem com você, porque agora nós vamos estudar um pouco mais de matemática para concursos, ainda no assunto porcentagem. Aqui, veremos um exemplo número 2, envolvendo porcentagem e descontos. Então, vamos à questão. A questão é a seguinte. Lourdes foi uma loja e, na mesma, comprou R$ 500,00 em roupas. O vendedor lhe deu um desconto de 15%. Então, pergunta-se. Quanto o Lourdes irá pagar nas roupas? Novamente, a questão está enunciada de maneira bem clara. Então, vamos resolvê-la. Perceba, qual foi o valor inicial das roupas? R$ 500,00. Depois disso, qual foi o valor do desconto? Qual foi o desconto? O desconto foi de 15% em cima desse valor das roupas. Perceba, faça sempre isso. Pegue esse costume. Em se tratando de questão de matemática, pegue sempre, separe sempre de maneira clara aqui os dados do problema. Eu sei que o que ela gastou foi R$ 500,00. O que ela iria gastar seria R$ 500,00. Mas ela recebeu um desconto de 15%. Então, vou fazer essa questão da mesma maneira que fizemos o exemplo 1. Mas veja. Primeiro, vou ter de montar para saber quanto é 15% de desconto. Perceba, se é um desconto, o valor em reais, que significasse 15%, eu vou fazer o quê? Subtrair o total. Porque foi um desconto. Então, ela vai pagar R$ 500,00 menos o desconto de 15%. Então, qual é o primeiro passo? Organizar os dados, calcular 15%, depois subtrair de 500. Da mesma maneira, organizando aqui, para calcular a porcentagem. Eu sei, organizando os dados aqui, que R$ 500,00 é igual a quanto? R$ 100,00. Porque R$ 500,00 é o total que ela iria pagar. Ela tem um desconto em quanto? De 15%. Eu quero saber quem é 15%. Então, 15% vai ser igual a R$ X. Tranquilo? Organizado dessa forma, observando. Porcentagem embaixo de porcentagem. E o número que você quer, o valor que você quer, embaixo do valor que você deseja. Aí você, montado isso aqui, você vai e faz aquela continha, né? Meios pelos extremos. Ou seja, R$ 500,00 sobre R$ X vai ser igual a R$ 100,00 sobre R$ 15,00. Igualdade de frações, meio pelos extremos. Ou seja, R$ 500,00 vezes R$ 15,00 vai ser igual a R$ 100,00 vezes R$ X. Como eu quero o R$ X, então eu tenho que isolá-lo. Deixar ele sozinho aqui. Então, vou passar esse R$ 100,00 para o outro lado. R$ X vai ser igual a R$ 500,00. Repetir isso aqui, certo? R$ 500,00 vezes R$ 15,00. E o R$ 100,00 que estava do lado do R$ X,00 eu vou passar para o outro lado. Perceba. Dividido por R$ 100,00. Aqui, novamente, aquela continha. Tenho que entre dois zeros em cima e dois zeros embaixo. Posso simplificar, cortar. Isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 15 sobre 1, que não faz diferença. Ou seja, X vai ser igual a 15 vezes 5. Não tenha vergonha, faça a conta. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Deu 25, você deixa o 5, sobe o 2. 1 vezes 5, 5, com 2 que subiu, 7. Então, X foi igual a R$ 75,00. Novamente. Esse R$ 75,00 iria estar justamente na letra A da questão. Teria lá R$ 75,00. Porque, em questão de concurso, você sabe disso. Existe muito essa questão de casca de banana. E é o que você tem que ter cuidado. Em questão de concurso, você tem que ter muito cuidado com essas coisas. Qual foi a pergunta? Quanto Lourdes irá pagar? Ou seja, ela iria pagar R$ 500,00. Mas teve um desconto de quanto? 15%. O que a gente calculou é quanto? R$ 75,00. Então, o Lourdes vai pagar R$ 500,00 menos o desconto, que foi quanto? R$ 75,00. R$ 5,00 para R$ 10,00. R$ 5,00. 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 Belezinha? Conta de subtrair aqui. Então, Lourdes vai pagar quanto? Pelas roupas? R$ 4,00, R$ 2,00, R$ 5,00. Contando, evidentemente, com o desconto. Originalmente, ela iria pagar R$ 500,00. Mas teve o desconto em 15%. Então, agora ela vai pagar o valor de R$ 425,00. Certo? Observe bem. Antes de assinalar alguma questão em uma prova de concurso, releia o final da pergunta. Releia o que ela estava querendo. Para não correr o risco de você fazer todas as contas, ter todo o trabalho. E marcar, né? Marcar a questão errada. Tranquilo? Espero tê-la ajudado. Espero que você tenha gostado. Belezinha? Boa sorte nos seus estudos. Bons estudos. E até a próxima. Eita! Não esqueça. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal. Que sempre estarei postando mais vídeos. Um forte abraço.